Como que a ABS entende ser a melhor reforma tributária para o setor de software produzir mais no Brasil? Olha, eu acredito que não só para o setor de software, mas de uma maneira geral, a reforma tributária tem que atingir o aspecto da simplicidade e clareza. Hoje o maior problema que a gente encontra na parte tributária é a falta de clareza das legislações e também a parte de interpretação. Normalmente a empresa interpreta as definições de uma forma e os fiscais, obviamente, de outras formas e acabam atuando significativamente as empresas do setor de software. Um ponto hoje que nós estamos tendo um desafio muito grande é o risco da bitributação na parte de software. O município, obviamente, cobra normalmente o ISS e agora vem o Estado querendo cobrar ICMS na parte de comercialização de software. Isso causa um transtorno e um risco muito grande e levando sempre essas indefinições para a parte jurídica. Ou seja, você acaba preenchendo um espaço de discussões jurídicas infindáveis e com altos custos para as empresas defendendo as suas posições. Eu acredito que, obviamente, quando você tem uma lei, uma reforma que busca a simplificação de todos os termos e a facilidade de pagamento, é o ideal para todos. Agora, tem um ponto importante nessas propostas que existem no Congresso, vamos dizer assim, tanto do Senado quanto na Câmara dos Deputados, é a líquida única de 25%. Hoje, o setor de software paga 5% de ISS. Quando você fala em 25%, você está majorando em 20 pontos porcentuais o setor todo. Isso pode desestimular investimentos no setor. Então, é importante pensar que hoje o setor de software, o setor de tecnologia é a ponta principal de uma economia vibrante. Hoje, quando você fala no futuro, você fala em tecnologia na informação, você fala em revolução digital, que é a base da utilização de tecnologia nisso, principalmente a parte de software. Se você acaba afetando diretamente esse setor de software, você acaba desestimulando investimentos no Brasil com uma tecnologia que poderia transformar o Brasil como um todo e, quem sabe, colocar o Brasil em outro posicionamento mundial. Outro assunto aqui do Rio Info 2019 foi a lei de informática. Como é que o senhor enxerga as mudanças que estão sendo feitas? Quer dizer, o software não está na lei de informática, mas o software tem os benefícios da lei de informática com investimento em P&D. Como é que o senhor enxerga essa questão da lei de informática? A lei de informática é importante, mas ela tem que ser muito mais ágil na aprovação desses incentivos. Principalmente quando você pensa em inovação, o que é uma inovação? Hoje, você discute muito, a inovação é isso ou é aquilo. E o governo hoje tem demorado um tempo imenso para definir exatamente se aquele projeto A ou B ou C está enquadrado na lei de informática, prejudicando principalmente o empresário que quer investir dinheiro. Então, imagina o seguinte, você é um empresário que quer investir dinheiro, quer ter esse benefício e vai levar dois, três, quatro, cinco anos para você ter certeza que esse benefício vai ter um retorno. É muito longo quando você pensa numa indústria que ela é disruptiva a cada ano. Então, o ponto central dessa proposta tem que, novamente, ser extremamente simples e fácil e não ser uma proposta que fique dependendo de interpretações no fim de funcionários públicos. Porque ele também tem um risco. Um funcionário que, no fim, aprova uma isenção, um benefício fiscal, ele pode responder com o CPF dele também. Então, quer dizer, é um risco muito grande e eu acredito que ainda precisa dar mais segurança para as pessoas responsáveis pela aprovação desse processo, para que ele não seja envolvido pessoalmente em qualquer decisão que, de repente, saia errado, vamos dizer assim.